Poder observar de perto, mesmo que há milhares de quilômetros de distância, como agricultores e criadores de gado utilizam suas terras, é essencial para quem atua com o agronegócio. Agora, imagine poder monitorar todo o território brasileiro com uma resolução de 30 por 30 metros e sem pagar nada por isso. Isso já é uma realidade. O MapBiomas é uma ferramenta pública e inédita que permite monitorar como o solo em uma determinada área está sendo ocupado atualmente e as mudanças que vêm ocorrendo no seu uso ano após ano, desde 1985. Resultado de uma iniciativa multi-institucional de universidades, ONGs e empresas de tecnologia, a plataforma possui um nível de detalhamento que vai do micro, incluindo análise do uso da terra em propriedades rurais com mais de 100 hectares a partir do cadastro ambiental rural até o macro, como cidades, estados, biomas ou mesmo todo o território nacional. As imagens produzidas pelos satélites Landsat e processadas pela tecnologia Google Earth Engine permitem ao usuário acessar gratuitamente mapas atuais e históricos. Com o MapBiomas, é fácil saber, por exemplo, se um fornecedor ou até mesmo o fornecedor dele expandiram a atividade para dentro de reservas legais ou se vem ocorrendo uma transição de áreas de pastagens para a agricultura. Essa informação auxilia tanto na análise de riscos quanto no planejamento de tendências de investimento. Afinal, pensar no futuro exige conhecimento. O cruzamento com outros dados oficiais mostra também com exatidão a infraestrutura do local, como energia elétrica e estradas para escoamento da produção. Esse detalhamento é essencial para avaliar a logística de toda uma cadeia produtiva. A Cargill, gigante do setor de produtos alimentícios e agrícolas, reconhece o MapBiomas como uma ferramenta essencial para planejar a expansão sustentável de suas atividades. O MapBiomas mostra para a gente onde são as áreas agricultáveis, onde são as áreas que ainda estão cobertas com vegetação nativa, áreas que têm potencial agrícola, áreas de pasto. E isso nos ajuda a identificar onde são as regiões com maior potencial e regiões com menos risco em termos de sustentabilidade. Nós temos a certeza de que a ciência e a tecnologia são essenciais para essa jornada de sustentabilidade e acreditamos que essa iniciativa é bastante respeitada por conta dos especialistas que estão envolvidos e por conta dos resultados que já apresentou para a sociedade. Para instituições financeiras e investidores, o MapBiomas é uma excelente ferramenta para suas práticas de compliance. Com ela, analistas conseguem saber se as áreas permaneceram com a mesma cobertura, avaliar riscos de possíveis embargos por conta de desmatamento ilegal e evitar uma corresponsabilização legal pelo dano ambiental causado. Um exemplo disto é o Rabobank Brasil, instituição especializada no financiamento do agronegócio e com uma carteira de 9 bilhões de dólares. A cada concessão de crédito, o banco precisa avaliar todos os possíveis riscos socioambientais envolvidos na operação de seu cliente. Antigamente, um agrônomo do Rabobank tinha que se deslocar a 600, 700 até mil quilômetros para fazer uma visita em loco a uma área para ver se aquela área estava cumprindo, por exemplo, com o Código Florestal. Com ferramentas como o MapBiomas, agora essa checagem pode ser feita durante minutos ou segundos. Então, esse agrônomo pode gerar mapas em segundos e ver como é que está o uso do solo daquela propriedade, daquele município, daquela região. Isso trouxe muita agilidade para o negócio. Por ser uma ferramenta aberta, suas bases de dados são transparentes e podem ser facilmente verificadas. A análise da acurácia do mapeamento realizado pelo MapBiomas prova a qualidade das informações disponibilizadas pela plataforma. Além disso, as coleções são atualizadas e aprimoradas anualmente. MapBiomas. Sinônimo de tecnologia, precisão e segurança no monitoramento do solo brasileiro. Morro Florestal Obrigado.